Salve, salve aí família Palmeiras, torcedor palmeirense, torcedora palmeirense, torcedores de outros clubes que me acompanham e vem acompanhando o canal recentemente, quero agradecer aí a vocês por esse ano maravilhoso que vocês me proporcionaram muitas alegrias, pouco tempo aí de criação do meu canal, já passamos dos mil inscritos, muitos elogios, mano da hora mesmo, vocês são firmeza demais, hoje eu vou fazer o último vídeo do ano, é um vídeo diferente aí eu vou falar um pouquinho sobre a central do mercado, tá? Falar de alguns clubes aí, o que vem acontecendo tá bom rapaziada? E você que não é inscrito, tá chegando agora? Pô, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, é bem-vindo torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, torcedor do Santos, São Paulo Flamengo, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Cruzeiro, mano, Atlético, todo mundo é bem-vindo no meu canal Firmeza Rapa, bom, eu fiz uma colinha aqui, é... do mercado, tá bem agitado, né, tá agitado aí esses últimos dias é... vou falar do Flamengo, o Flamengo que já chegou, Gustavo Henrique e o Pedro Rocha bom, Gustavo Henrique do Santos, zagueiro, bom jogador, muito bom jogador, gosto do futebol dele tavam alguns rumores aí que ele poderia vir pro Palmeiras, é... eu gostaria de ver ele no Palmeiras mas o Flamengo já fechou com ele, já tá contratado Pedro Rocha também, bom jogador do Cruzeiro, já fechou com o Flamengo quem pode pintar também no Flamengo, nesses últimos... nessa última... nessa janela aí de transferências é o Thiago Maia, jogador que era do Santos, tá no Lille da França e pode pintar no rubro negro carioca torcedor do Flamengo, comenta aí embaixo o que você achou das contratações até agora o que você achou também da saída do Rodinei pro Internacional, você acha que quem deve chegar pro lugar dele comenta aí embaixo, firmeza? Bom, vou falar agora aí do Grêmio, torcedor gremista também se inscreve aí no meu canal, mano, já deixa seus comentários aí, o que você acha do interesse do Grêmio no Gregory, volante do Bahia por que que o Grêmio tá atrás do Gregory? porque o Maicon parece que vai passar por uma cirurgia aí, vai ficar um tempo fora e o Matheus Henrique, o Matheusinho, volante, bom jogador também eu acho que ele tá... tá nessas seleções de base aí, se eu não me engano, sub-20, alguma coisa assim então, torcedor do Grêmio, comenta aí embaixo o que você acha desse interesse aí do Grêmio no Gregory, do Bahia eu, na minha opinião, é um volante que ele rouba muitas bolas é um volante raçudo, ele chega também na frente, ele tem um bom passe mas o problema que eu percebi dele, torcedor do Bahia pode até falar aí também se tiver torcedor do Bahia, né, me acompanhando eu acho que ele faz muitas faltas, toma muitos cartões apesar de roubar muitas bolas mas deixa aí, deixa aí, torcedor do Grêmio, deixa o comentário aí embaixo o que você acha da contratação do interesse do Grêmio no volante Gregory firmeza? bom, vou falar agora aqui do nosso rival, né, o rival do Palmeiras é... lá de Itaquera eles... eles já liberaram Júlio Urso, o Sornosa emprestado pra LDU e o Clayson pro Bahia o que eu sei é isso até agora e eles estão contratando, já contrataram o Luan do Grêmio bom jogador, né, mas apesar de o Luan, ele tava sendo reserva no time do Grêmio, ele vem passando por alguns problemas aí uma facite plantar um problema que ele tem na sola do pé parece que é crônico bom, eu não sei de onde que eles estão tirando dinheiro pra essa contratação, parece que desembolsaram bom dinheiro pra trazer o Luan eu acho um bom jogador, mas, sabe, não pra... não queria ver ele no Palmeiras não, sinceramente e eles estão trazendo também, estão com interesse no Vitor Cantilho que ele é do Júnior Barranquilha ele é um volante, esse Vitor Cantilho esse jogador do Júnior Barranquilha essa... essa aquisição do Corinthians com esse atleta fez com que facilitasse a ida do Borja pra lá então obrigado aí, rapaziada de Itaquera por estar atrás desse jogador aí, Vitor Cantilho que aí abriu essa possibilidade da contratação por empréstimo do Júnior Barranquilha pelo Borja valeu é... ah, e tem outra coisa também que... eu não sei de onde que eles estão arrumando dinheiro, né mas eles estão vindo forte também pra contratar o Michael então o Michael tá entre Flamengo, Corinthians e Palmeiras apesar do Palmeiras estar com o pé atrás tá? eu não sei como é que tá essa... essa negociação por feeling, eu acho que ele vai pro Flamengo por feeling, por... sabe, assim mano, o que que ele vai... o que que ele vai arrumar no Corinthians? no Palmeiras, beleza, tal tá saindo alguns caras ali de lado de campo né, o Arthur foi vendido pro Red Bull mas... tá, que ele vai arrumar o que no Palmeiras? o Palmeiras tá em formação o Flamengo já tá um time formado pra plano de carreira, pra planos futuros se ele quiser buscar seleção brasileira voos maiores eu acho que o Flamengo seria melhor pra ele e eu acho que se ele for se ele tiver entre esses três clubes realmente eu acho que ele vai pro Flamengo bom, Palmeiras Palmeiras tem a saída dos jogadores, né? tem Fernando Praes, Antônio Carlos Dracena que parou é... se tiver mais algum aí tem o Arthur que foi vendido pro Red Bull se tiver mais algum aí que eu esqueci eu peço perdão e também tem as possíveis saídas do Scarpa por 32 milhões pro Almeria da Espanha um time de segunda divisão então assim, eu queria falar Scarpa, vai embora, mano tá ligado? você já falou que não queria ficar no Palmeiras o seu procurador também falou que você não queria ficar no Palmeiras então, mano, valeu vai embora tá ligado? por falta de adeus, tchau e o Borja, mano? o Borja ele tá... foi emprestado aí pro Junior Barranquilla empréstimo de um ano tá? é... conseguimos se livrar dele e... mas ainda falta um monte ainda falta Deverson falta Lucas Lima falta Rafael Veiga falta Diogo Barbosa mano, se eu for ficar falando aqui eu vou falar até o ano que vem fala agora do Vasco, rapaziada torcedor do Vasco também que estiver me acompanhando se inscreve aí, rapaziada deixa seu comentário aí, mano é... o Vasco tá entrando forte aí na briga pelo Dedé, mano o Dedé, eu queria ver ele no Palmeiras também, é um grande jogador, mano um zagueiro, tá ligado? tipo, mano você coloca a camisa nele e fala joga, filhão joga o cara é bom de bola parada tanto defensivamente como ofensivamente ele tem uma impulsão ali que faz muitos gols a saída de bola dele às vezes ele se enrola um pouquinho até por isso é zagueiro, né? ele toma muitas bolas antecipação o Dedé mano, é um zagueiro fantástico eu queria ele no Palmeiras só que eu acho que o Palmeiras nem surgiu nada nem surgiu rumores nem nada dele no Palmeiras então o Vasco tá entrando na tá entrando na briga né? o Dedé tá no radar do Vasco aí só que pra ele poder ser contratado pelo Vasco o que ele vai ter que aceitar? redução salarial, galera porque assim no Cruzeiro ele recebia ali não sei se é por volta de 800 mil alguma coisa assim e no Vasco ele não vai receber isso e o que que poderia facilitar dele a volta ao Vasco? ele é ídolo lá no Vasco ele fez história lá no Vasco a torcida do Vasco ama ele mano jogador fantástico eu acho uma boa ele voltar pro Vasco formaria uma dupla tá ligado? uma dupla da hora com o Leandro Castan apesar do Leandro Castan não viver aquele momento que ele viveu no Corinthians lá atrás mas é um bom zagueiro antecipação também ele rouba muitas bolas é forte também na bola parada então assim eu queria ver o Dedé no Palmeiras então comenta aí torcedor do Vasco o que que você acha mano? o que que você tá achando do interesse do do Vasco aí no Dedé e repatriar aí o Dedé? eu acho uma boa tá certo? e o Vasco também contratou um argentino Germán Cano mano eu acho que ele é do pelo que eu anotei aqui do Medellín lá da Colômbia parece que ele fez acho que nos últimos trinta e poucos jogos aí parece que ele fez trinta e um trinta e dois gols mano eu não acompanho o campeonato colombiano não sei né? não sei como que é mas assim pra um cara fazer mais de trinta gols mano na temporada apesar dele ter acho que trinta e um trinta e dois anos mas idade não importa mano Zé Roberto jogou aí até os quarenta e dois anos então assim é uma boa torcedor Vasco eu não conheço o futebol dele mas é uma boa mano o cara faz gol entendeu? mesma coisa com o Maxi Lopes apesar do Maxi Lopes ter saído aí do Vasco o tempo que ele tava ele tava meio fora de forma mas mano faz gol resolve não importa se o cara tem trinta trinta e um trinta e dois trinta e cinco quarenta e cinquenta anos importa é o cara fazer gol firmeza? então deixa seu comentário aí torcedor Vasco o que você acha torcedor de outros clubes também espero ter ajudado um pouquinho vocês aí e agora mano vocês devem estar se perguntando aí que esse louco tá com essa camisa pendurada no ombro isso aqui é especial mano isso aqui é especial pro torcedor palmeirense ou até você também torcedor de outro clube que tem um parente palmeirense eu vou sortear essa camisa aqui tá? eu prometi lá no começo que com mil inscritos eu sortearia uma camiseta do Palmeiras e essa camiseta aqui foi cedida pelo meu amigo Felipe tem lá na loja dele eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá? ela é tamanho M essa camisa aqui foi uma camisa que o Fernando Praes pegou em 2017 no jogo de libertadores contra o Rosário Central ele pegou tudo mano pegou tudo pegou até pensamento é uma camisa lisa atrás então se você quiser personalizar com o seu nome com o seu número é só participar do sorteio quem sabe você ganha vai ser pelo Instagram do canal então você que ainda não segue segue lá é canal underline resenha alviverde eu vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo me segue lá no Instagram também você que quer me acompanhar é pedrohmancha tudo junto também vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo e se você quer visitar a loja do meu amigo clica no link aí embaixo se você quiser essa camisa lá tem essa camisa pra você comprar tem outras coisas também é da hora a loja dele tá certo rapaziada? deixa eu mostrar aqui mais uma vez pra vocês só pra vocês sentirem sentirem o gostinho mano essa camiseta é da hora eu falei pra ele mano falei Felipe pena que ela é tamanho M mano se fosse G já teria dono rapaziada é isso mano 2019 da hora tô muito feliz tá acabando último dia do ano quero agradecer a você que se inscreveu você que compartilhou você que curtiu você que comentou você que descurtiu também tá ligado? você que me elogiou mano vocês são foda parabéns pra vocês tá ligado? porque esse canal também é de vocês e é por vocês tamo junto família família Palmeiras um 2020 maravilhoso pra nós avante palestra e aí e aí Obrigado.